Fala, concurseiro! Professor Matheus de Ata aqui, novo professor de língua portuguesa aqui da plataforma do Estou Preparado. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso de resolução de questões, sem questões, da banca CPCOM, o EPB. Vamos aqui para a nossa tela de apresentação, sem mais delongas. Então, está aí a nossa disciplina que iremos trabalhar aqui nesse curso, será de língua portuguesa, uma resolução de 100 questões, vendo os principais tópicos que a banca CPCOM barra o EPB gosta de abordar em suas provas de concurso no geral. Mais uma vez, para quem não me conhece, o meu nome é Matheus de Ata. Sejam todos bem-vindos aqui. Em uma breve apresentação, queria falar aqui para vocês que eu sei que ninguém quer fazer mestrado aqui em língua portuguesa. Todo mundo aqui só quer aprender o básico para quê? Para ser aprovado no concurso. Então, eu vou dar simplesmente as dicas aí que vocês precisam para gabaritar essa prova, certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai trabalhar aí cada aula dessa, a gente vai chamar de bloco, tá? Então, esse é o nosso primeiro bloco e nós vamos tratar aí do edital base de qualquer concurso dessa banca. Então, primeiro, a gente vai estudar a análise de textos, tá? Como a gente vê aqui, na nossa prova, a banca cita dois tipos de texto, tá? Tem o texto verbal e o texto não verbal. A gente vai destacar aqui que o texto não verbal é o que é mais cobrado pela nossa banca. Como a gente está fazendo um estudo direcionado para a banca, o texto não verbal é o que é mais cobrado, tá? Só relembrando, o texto verbal é aquele que tem palavras, tá? Então, ele vai ter aí letras, tá? Bora colocar aqui, ó. Tem palavras, frases, né? Já o texto não verbal é aquele que não tem palavra, ou seja, é aquele que vai ter aí imagens. Bora colocar aqui, ó. Imagens, cores, figuras e por aí vai, tá? E aí, a nossa... Primeiro, a gente vai iniciar por questões básicas de texto. Depois, a gente vai para os elementos de coesão. E aí, a gente pode ter a coesão referencial ou a coesão sequencial. Quando a gente estiver nas questões, eu vou revisando cada um desses tópicos com vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos aí logo para a nossa primeira questão da banca aí. Então, bora lá. Primeira questão diz o seguinte. A charge é um texto que circula na esfera jornalística e que tem a propriedade de ser datado, ou seja, ele vem com data. Uma característica essencial por retratar fatos em evidência no momento de sua produção. Então, ele vai retratar aí fatos daquela data. Normalmente, trazendo aí alguma crítica, né? Que é o que a charge faz. Às vezes, tem sentido cômico também, né? Então, bora continuar aí. Considerando que a sua compreensão depende da recuperação do contexto situacional de produção, ou seja, aquele contexto da época em que está inserido, indique o problema específico, que é o alvo da crítica na charge abaixo exposta publicada no jornal O Tempo. Então, bora lá para a gente ver aí essa charge. A charge é o seguinte. Tem uma mulher aqui em cima da janela dando comida, né, para o filho. E aí ela fala, olha o aviãozinho, ela está brincando aí com o filho, né? Aqui a gente vê um caminhão de lixo, né? E aí tem uma mulher também com uma criança dizendo, olha o caminhãozinho de lixo. Primeiro, o que a gente pode observar aqui? Eu quero logo falar uma curiosidade da banca de vocês. A banca de vocês, ela vai trazer aí questões da atualidade para que você possa interpretar, tá? Então, você pode responder de duas formas. Se você souber do momento atual daquela data, fala que o texto é datado, né? A gente vê aqui que ocorreu em outubro de 2021. Se você for uma pessoa que está por dentro aí dos meios midiáticos, das notícias, do jornal, então você acertaria essa questão sem muita dificuldade. Mas vamos responder aí com base somente na interpretação de texto. Bora lá. Agora, pede para você marcar a crítica, né? Antes da gente continuar aí, quero dar uma dica para vocês de dois erros que essa banca, ela coloca muito. Primeiro erro é o que mais cai aí na prova dela. É o erro de extrapolação de ideias. O que é extrapolar? Extrapolar é quando ela coloca uma informação que pode até fazer sentido, mas que nada visualmente ou que esteja no texto me comprove aquilo, tá? Então, extrapolação é quando você imagina algo não contido no texto. Ou seja, extrapolar é quando cai uma informação que não está contida no texto, tá? E o outro erro, que é o menos comum de cair, é a contradição, nesse tipo de questão. A contradição nada mais é, pessoal, do que dizer o contrário. Já está falando, contradizer, dizer o contrário. Ou seja, é quando a questão, ela opõe-se ao texto, tá? Então, bora colocar aqui. Opõe-se ao texto. Então, a gente vai analisar muito procurando principalmente o erro da extrapolação. Então, bora lá. Letra A. Será se não é uma informação que não está contida no texto? Fala assim, ó. Houve um descuidado da população em relação à coleta de lixo. Deixa eu logo só fazer uma observação aqui com vocês, porque como a gente está respondendo, a gente vai fazer 100 questões. Sempre no início de cada bloco, vocês têm acesso aí às questões do slide. Então, é recomendável que você primeiro faça essas questões e que só depois a gente corrija, tranquilo? Então, vamos voltar aí para o nosso slide. Pois bem, será se houve um descuidado da população em relação à coleta de lixo? Olha, isso... A gente não está vendo nenhum lixo aqui na rua, né? Tem descuidado da população? Isso é uma informação não contida no texto. Então, vou marcar aqui que é uma extrapolação de ideias. Letra B, dificuldades enfrentadas pelas mães, olha, até aqui seria coerente, né? Que precisam trabalhar para cuidar dos filhos? Olha, a gente não vê aqui algum contexto de mãe tendo que trabalhar e cuidar de seu filho, né? Então, essa questão aqui, a letra B, ela não é condizente, né? É uma informação que não está presente no texto. A letra C diz, retorno do Brasil à população de miséria, dado o aumento da fome. Olha, a gente vê que tem fome nessa charge, né? Tanto é que essa mãe aqui, ela tem que correr para pegar... Isso aqui parece ser resto de osso, né? Do lixo, carne, né? Que o pessoal comeu e jogou fora. Então, resto aí de alimentos para poder dar para o filho, né? Então, isso é uma evidência clara de fome, né? E, consequentemente, se existe esse nível de fome, tem também uma grande miséria aí, né? Então, o Brasil retorna à posição de miséria, seria o gabarito da letra C. Vamos só terminar aí a letra D e a letra E. Letra D diz que houve aumento de violência doméstica. Não tem isso no texto, é extrapolação. E letra E fala que houve o surgimento de doenças infecciosas. O texto também não aborda doenças, então também são extrapolações. Isso você fez, normalmente, só com a interpretação ou compreensão do texto. Agora, se você volta aí para o contexto da época, a gente viu que em outubro de 2021, o nosso governo, o atual governo, foi muito criticado porque o Brasil voltou a ser um país onde há muita fome, um país de miséria. Então, ele volta aí à posição de miséria, como diz aqui a letra C, tá? Devido justamente ao aumento da fome. A gente viu muito aí nos jornais reportagens sobre pessoas procurando comida no lixo ou caminhões de lixo, tá? Então, duas observações. Essa banca cobra coisas da atualidade, tá? Então, já facilita. E, normalmente, essas coisas atuais são críticas ao governo, tá? A gente vê que é uma banca de universidade, né? A universidade, ela gosta muito desse pensamento crítico aí, político, tá? Tranquilo? Então, a resposta da primeira, letra C. Espero que vocês aí tenham acertado. Vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte. O texto que segue faz parte de uma campanha educativa do governo federal com relação à ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas. Leia-o atentamente de modo a responder o que se pede. Vou colocar aqui em tela cheia, né? Porque a letra tá um pouco pequena. Mas diz o seguinte, ó. Manual do pegador. Nada de pegar namorada do amigo. No máximo, pegue uma carona com ela. Já pensou? Já pegou, na verdade, uma ou duas ou três cervejas? Então, pegue um táxi. Pegar carona com uma gatinha que não bebeu muito, pega muito bem. Pegou no copo, não pegue na direção. Pega muito mal, exagerar na bebida. E, por fim, para o bicho não pegar, pegue um táxi, ônibus ou carona. Só não pegue no volante. Percebendo que quando ele fala de pegador, ele usa muito o verbo pegar, né? Para dar instruções para a pessoa que vai beber, né? E depois ela não pode pegar o volante, né? Ela tem que chamar um táxi, né? Então, o texto é educativo, como diz aqui no enunciado. Pois bem, no processo de criação textual, o autor mobiliza uma série de conhecimentos do gênero, da estrutura composicional e linguístico para atingir seu propósito comunicativo. Nesse sentido, avalia as proposições abaixo sobre a sua organização. Fala que há predominância das formas verbais no imperativo. A gente já sabe que imperativo é o quê? É uma ordem, né? Ou um conselho, né? Ordem ou conselho. Pois bem, então, tá certíssimo até aí, né? Porque no nosso texto tem várias ordens, né? Pegou no copo, então não pegue na direção. Pega muito mal, né? Então, tem muitas ordens e conselhos. Por se tratar de um caráter injuntivo, esse texto, o que seria um texto injuntivo? Um texto injuntivo é aquele que dá instrução. Bora colocar aqui. É aquele que dá instrução. Então, até aí tá tudo correto, né? É muito comum no gênero manual, né? Que também dá instruções aí. Então, o item 1 vai estar o quê? Correto. Vamos agora para o item 2. São apresentadas no manual do pegador várias orientações que se espera que sejam atendidas para evitar imprudências e, sobretudo, prevenir acidentes no trânsito. Há exemplos da recomendação 6. Vamos ver a recomendação 6, que diz o seguinte, ó. Para o bicho não pegar, pegue táxi, ônibus ou carona. Só não pegue no volante depois de beber. Então, tá certíssimo aí o item 2, né? Vamos para o último item, que diz o seguinte. Todas as ocorrências do verbo pegar nas seis instruções, com exceção do para o bicho não pegar, revelam o emprego do termo no sentido denotativo. Olha, pessoal, lembra de denotativo? Tem a letra D, então é o sentido do dicionário, né? E o sentido do dicionário é o sentido real aí das palavras. Então, o que seria pegar? Por exemplo, eu tô pegando nessa caneta aqui, é o sentido do dicionário, né? Já no sentido figurado, que seria o sentido conotativo, bora colocar aqui, ó. Conotativo, vamos chamar, é, vamos anotar. Conotativo. Conotativo. É o sentido criativo. Lembra que começa com a letra C, né? É o sentido criativo. Então, aí a gente tem o sentido figurado. O que seria o sentido figurado disso? Vamos ver se tem mais além do item 6 aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Pegar a namorada é você tocar a namorada do amigo? Não. É outro sentido, né? É quando você pegou uma, duas ou três cervejas, quando fala assim, pega muito mal. Esse pegar aí tá no sentido de pegar o mal? De agarrar o mal? Não, né? Então, tudo isso aí é sentido figurado, né? Não está somente no item 6. Tem no item 1, que a gente viu aqui, né? Tem no item 5 também. Então, ele fala que só no item 6 que houve a ocorrência aí do verbo no sentido denotativo, né? Beleza, a gente viu, na verdade, o conotativo. Desculpa, vamos voltar aqui pra ver se tem mais no sentido, é, no sentido denotativo, no sentido real. Quando fala assim, ó. Já pegou uma ou duas ou três cervejas? Opa, esse pegar aqui é você pegar a cerveja pra beber, né? Tá no sentido denotativo aí. Então, resumindo aí, ao longo de todas as seis instruções, a gente tem verbos tanto no sentido real, quanto no sentido figurado, né? Então, não é somente aí no item 6, como diz a questão. Então, o item 3 tá incorreto. Portanto, a resposta da segunda é a letra B, de Brahma, Bohemia, Bavária, Black White, né? Já que tá falando em cerveja aí, então vamos lembrar de algumas. Mas vocês não podem, né? Só depois da aprovação no concurso. Falei muito aí que a banca de vocês, ela gosta desse tipo de questão, questões que tem aí textos não verbais. Então, bora ler aí a primeira charge. Nessa questão, a gente tem aí duas charges. A charge número 1 diz o seguinte. Vou colocar aqui em tela cheia, pra que vocês possam ver melhor. Aqui são as marcas da enchente. Aí, primeiro, chuva torrencial. Bora acompanhar aqui com caneta. Chuva torrencial é a primeira. Erros no planejamento é a segunda. Omissão do poder público é a terceira. Destruição e poluição da natureza é a quarta. E falta de educação da população é a quinta. Agora, a charge número 2 diz o seguinte. Deixe-me adivinhar. Chegou mensagem de alerta da defesa civil. Pronto. Essa é a charge número 2 que fala da alerta aí da defesa civil. Vamos agora ver o que que pede aí a questão. As três, as duas, na verdade, as duas charges ilustradas abaixo abordam o mesmo tema com delimitação distinta. Feita a leitura, avalia as proposições de modo a julgar a sua correspondência com o enfoque dos chargistas. Beleza. A charge 1 focaliza fatores condicionantes das enchentes. Ou seja, fatores que condicionam, que provocam as enchentes, responsabilizando igualmente gestores públicos. Vamos ver se tem gestores públicos lá na charge número 1. Quando ele fala assim, erros de planejamento urbano, omissão do poder público. Tudo isso daí está culpando quem? Os gestores públicos, né? Depois, a sociedade e aspectos ambientais. Vamos ver se tem a sociedade e aspectos ambientais. Sociedade seriam as pessoas, né? Então ele fala aqui a falta de educação da população. E também ele fala de aspectos ambientais. Olha só, destruição e poluição da natureza. Também isso seria pessoas, né? E natureza, por fim, chuva torrencial, né? A questão aí da natureza. Então quando você analisa a charge número 1, tem tudo isso daí que ele fala no item 1, né? Então o item 1 está o quê? Correto, né? Pelos transtornos que são causados pelas chuvas e não somente causas naturais, né? Tem também aí a omissão do poder público, falta de educação das pessoas que jogam lixo. Tudo isso aí ele falou na charge número 1. Número 2. A charge 2 põe em evidência o desamparo da população, né? Por exemplo, teve que desocupar aí a casa, né? Eita, alerta de defesa civil, né? Quanto ao enfrentamento do problema das chuvas, já que o alerta dos órgãos públicos chegam tardiamente. Corroborando. Olha, esse verbo corroborar é a mesma coisa de comprovar, viu? Então bora colocar aqui o sinônimo. Comprovando a causa apontada no item 1, né? Sobre a omissão do poder público. Então está o quê? Certíssimo aí o item 2, né? Vamos agora para o item 3. O item 3 diz o seguinte. Dada a função crítico-social e educativa do gênero charge, ambos os textos apelam para que as escolas, vamos destacar aí, para que as escolas discutam a temática com os jovens, de modo a conscientizá-los sobre a gravidade da situação e que cobrem soluções dos políticos. Pessoal, isso é claramente uma extrapolação de ideias. Nada do texto leva a gente a entender que esse texto tem que ser divulgado nas escolas para que os alunos, os jovens, cobrem soluções dos políticos. Poderia ser algo óbvio? Sim, mas nada no texto me comprova isso. Isso é uma informação que é extra-textual. É uma extrapolação aí, porque não está contido no texto, tá? Então o item 3, ele está incorreto. Nada no texto me revela isso, tá? Então a gente vai ficar aí somente com o item 1 e 2, resposta letra D. Tranquilo? Vamos agora para a questão número 4, que tem aí um texto de dois parágrafos. O que é inovar na educação? Está falando de educação, então. O que é inovar na educação? É uma enganação acreditar... Vamos colocar a tela cheia aí para vocês. É uma enganação acreditar que o ensino digital é uma inovação. Então, por enquanto, ele está falando do ensino digital. O alerta é do Paulo Blightstein, do diretor do TLTL, da Universidade Colômbia, Estados Unidos, o qual acredita que a educação brasileira está sendo conduzida de forma equivocada, principalmente neste ano de pandemia. Professor, escritor e pesquisador em novas tecnologias para a educação, Blightstein destaca que na primeira metade do século XX, vendeu-se a ideia de uma grande inovação, desculpa, o livro didático. O discurso dizia que ele permitia ao aluno estudar no próprio ritmo e não no ritmo da sala de aula, da aula expositiva, que libertaria os alunos das amarras da opressão da sala de aula. Então, ele está falando primeiro aqui do livro didático, né, que inicialmente dizia-se ser uma grande inovação, bora destacar aqui, dizia-se ser uma grande inovação, só que depois fala o quê? E o que aconteceu? O livro didático foi absorvido pela aula tradicional e pelo sistema escolar e virou mais uma ferramenta de ensino. Então, ele virou mais uma ferramenta de ensino, logo, subtende-se aqui que ele não foi tanta inovação assim como diziam. Então, ele não foi essa grande inovação. E, por fim, ele fala o quê? A modalidade remota pode ser uma nova forma de fazer a mesma coisa e muito pior às vezes. Então, ele falou aqui que a modalidade remota não vai ser também uma grande novidade aí, que vai se equiparar ao livro, tá? Então, pode ser aí a mesma coisa do livro. Então, vamos ver aí o que fala aí a questão do texto. Segundo o pesquisador Paulo, é corretar firmar quê? Vamos lá, o ensino remoto consiste numa modalidade de trabalho pedagógico? Olha, pedagógico tem a ver com educação, né? Bora colocar aqui. Que é o título do nosso texto, né? A gente vê essa informação aí também na ponte aqui, né? O texto fala de educação, então tranquilo. Seria uma modalidade para educação? O trabalho, o ensino remoto, quando a gente volta para o final do texto, ele fala que a remota já é uma modalidade, né? Então, é uma modalidade? Sim. A parte remota é uma modalidade? Sim. Para a educação? Sim. Então, resposta da quarta questão, a gente tem aí letra A, tá? Vamos para a letra B. A educação brasileira precisa pensar em projetos de longo prazo? O texto afirma isso? Você até poderia pensar, ora, professor, precisa pensar nisso. Mas no texto fala, no texto não fala, né? Se o texto não fala, a gente diz que isso daqui é uma questão de extrapolação de ideias, tá? Tem informação que não está contida no texto. Letra C. O ensino híbrido e metodologias ativas são modismos de pouca eficácia? Olha, quando eu falo esse termo modismo, é um termo depreciativo. O texto não fala isso, não, que é modismo, tá? Então, é uma extrapolação de ideias. Letra D. Metodologias inovadoras se esgotam rapidamente e atrapalham a educação. Isso fala que atrapalha, o livro atrapalha e que o trabalho remoto atrapalha? Não fala isso, não, né? Então, é uma extrapolação de ideias. É algo que não está contido no texto. E letra E. O trabalho pedagógico inovador requer uso exclusivo de novas ferramentas. Tudo que tem palavras que delimitam demais, como, por exemplo, somente, exclusivamente, exclusivamente, geralmente, é o melhor, que englobam demais ou que especificam demais, né? Então, quando eu falo exclusivamente, especificamente, unicamente, tudo isso que somente, tudo isso que delimita demais, já tende a estar errado, né? Então, é uma informação que não está contida no texto, né? Não fala que tem que ser somente essas ferramentas aí, para ser algo inovador, né? Então, resposta da quarta, letra A. Vamos agora para a quinta questão. A quinta questão tem um texto que é pequeno. É característica, normalmente, da nossa banca cobrar até dois parágrafos. Então, bora lá. Questão 5 diz o seguinte. Leia com atenção a citação abaixo e responda o que se pede. Texto de prazer. Então, está falando aí o que seria um texto de prazer. É aquele que contenha, bora colocar a caneta, é aquele que contenta, na verdade, que contenta, que enche, que dá euforia, aquele que vem da cultura, que não rompe com a cultura, que está ligado a uma prática confortável de leitura. A assertiva acima nos faz refletir sobre, letra A, elencar habilidades de leitura como pretexto para explorar conteúdos gramaticais. Não fala, não, porque aqui tem que explorar conteúdos gramaticais. Não fala isso no texto, não, tá? Então, isso aqui é claramente uma questão de extrapolação de ideias. Letra B. Colocada em prática apenas uma metodologia de decodificação para que os alunos se apropriem da competência linguística? Olha, falei para vocês que termos que especificam demais tendem a deixar a questão o quê? Incorreta, né? Quando eu falo apenas, somente, exclusivamente, tudo isso aí, normalmente é uma questão errada, porque o texto, ele não foca nessa redução aí, tá? Então, letra C. Considerar a leitura como uma atividade exclusiva, olha aqui outro texto, né? Outro termo, na verdade, da aula ou do professor de português, sem considerar a leitura de outras disciplinas. Também o texto não fala isso. Nas duas aqui, a gente tem informações não contidas no texto. Questão clara aí de extrapolação de ideias. Letra D. Ler somente, opa, mais um termo especificativo aí, né? Ler somente na perspectiva informativa para ampliação dos conhecimentos, observação e análise? Também não. É uma questão de extrapolação de ideias. A gente fica, então, com a letra E. O texto fala sobre desenvolvabilidades de prazer, né? O que é um texto de prazer? É, na parte do texto, né? Que é compreensão e interpretação dos textos verbais, multimodais, vendo a leitura como uma porta de entrada, né? Para a cultura, por exemplo, como cita o texto, que leva ao partilhamento e ao encontro com a alteridade, ou seja, com as diferenças aí. Tá? Então, a resposta correta é a letra E, né? Que é o que fala aí o texto, tá? Então, vamos agora para a sexta questão. A sexta questão é um texto bastante interessante aí, né? Vamos ver aí. Diz o seguinte. um código de distinção social, quando é elemento, resumindo aqui o texto, ele é um elemento de comunicação vital à constituição de nossa identidade e de nossos relacionamentos. Então, basicamente, o texto está falando que a língua, ela tem suas variações, né? Se eu estou na entrevista de emprego, eu tenho que falar formal. Se eu estou na mesa de um bar, eu tenho que falar informal, né? E eu também não posso falar o tempo todo errado, senão eu não vou ter uma namorada, por exemplo, que ela não vai me aturar. Então, o texto fala sobre essas variações aí da língua, né? E que não existe uma modalidade certa ou errada. Você tem que ir se adaptando. Então, bora lá para a nossa pergunta. É correto afirmar que, letra A, a norma culta torna-se uma sombra do idioma. Se a tomarmos, se a tomamos como universal, quando na verdade não existe um único padrão. Cada situação de comunicação pede um registro que lhe é adequado, né? É o ponto de vista aí defendido no texto. Letra B. A falta de familiaridade com a língua padrão retrata aspectos da personalidade e da inteligência de uma pessoa? Não. Isso é uma extrapolação de ideias. Nada a ver, né? Eu sou professor de língua portuguesa, mas eu posso falar de maneira informal. Não é porque eu sou professor que eu tenho que falar todo o tempo formal, né? E do mesmo jeito que uma pessoa fala informal, não quer dizer que ela é burra, né? Que é o que está falando aí que demonstra ou não a inteligência e personalidade de uma pessoa. Então, a letra B está o quê? Incorreta. Vamos para a letra C. O dizer não está em jogo na criação da imagem social de si, vendo a língua como um fenômeno social. Olha, o dizer está em jogo sim, né? Ele fala aí das múltiplas facetas do dizer, né? Que tem a linguagem formal e informal. Letra D. Ter desenvoltura com o idioma não faz a pessoa conversar melhor, namorar melhor, ficar bem em qualquer situação em que está inserido. Errado, pelo contrário. Quando você tem desenvoltura no idioma, você se adequa aí às situações, né? Na hora de namorar, você tem uma linguagem. Na hora de você conversar em uma entrevista de emprego, você vai falar bem. Então, você ter desenvoltura é você saber se encaixar aí nessas nuances do idioma, né? Letra E. A flexibilidade do registro gramatical adequado ao contexto de fala e escrita não caracteriza um aprendizado desafiador. Olha, isso aqui é desafiador sim, tá? Inclusive, é o que fala no texto que se você não soubesse adequar, você pode até perder uma namorada. Então, isso daí é uma extrapolação. É um erro, na verdade, que se contradiz com o texto, tá? Então, resposta da sexta, letra A. Sétima questão, a partir da sétima questão, a gente vai começar a abordar aí sobre os elementos coesivos. Lembrando que os elementos coesivos são chamados de conectivos. Então, bora colocar aqui, ó. São conectivos. Daí, pessoal, esses conectivos, eles podem retomar uma informação. Bora colocar aqui. Eles podem retomar uma informação. Quando ele retoma é porque algo está antes, né? Ou ele pode antecipar uma informação. Bora colocar aqui. Antecipar uma informação. Então, a informação, ela vem depois e o termo antecipou. Ou eu posso somente colocar conjunções aí, tá? Conjunções. E aí, essas conjunções podem indicar várias e várias coisas. Como, por exemplo, pode indicar condição. Pode indicar tempo. Pode indicar finalidade. Qual que é uma das condições que a gente tem... Ou, das conjunções que a gente tem na língua portuguesa. E qual é o grande bizu aqui da nossa banca? A gente viu que a nossa banca, ela vai perguntar se esses elementos, eles são de referenciação ou sequenciação. Se retomar ou antecipar, eles vão estar se referindo a uma coisa que está antes ou depois. Então, você vai dizer que é um elemento coesivo de referenciação, tá? Já se cair alguma conjunção, você vai dizer que é de sequenciação, tá? De sequenciação. Então, bora ver aqui, ó. Na frase, para odiar alguém, precisamos conhecer que... Aí, ela colocou que esse, ó. Que esse alguém existe. Quando eu falo que esse alguém existe, só pra deixar claro aqui pra vocês, eu estou me referindo a algo que eu falei antes, ó. Foi esse alguém aqui, né? Então, a questão diz que o esse aí exerce papel coesivo. Coesivo, sim, porque é um elemento coesivo, pois faz referencia a termo que foi dito anteriormente. Verdade. Só pra poder situar vocês também, quando eu estou me referindo a um termo que está antes, o nome desse processo é chamado de anáfora, né? Quando eu me refiro a algo que está depois, é chamado de catáfora. É só você lembrar, né? Que anáfora começa com a letra A. Então, se refere a algo que está antes. Catáfora começa com a letra C. O C vem depois do A. Então, se refere a algo que está depois, tranquilo? Pegaram aí o bizu. Vamos aí continuar. Marcar aqui o item 1 está correto. Item 2. Faz referencia a uma ideia anteriormente expressa. Daí, trata-se de um caso de catáfora. Não. Se é anterior, vai ser o quê? Vai ser anáfora, né? Anáfora. E 3 não tem valor coesivo. Mentira. Tem valor coesivo sim, né? A gente viu que se estiver se referindo a algo que está antes, ou se for conjunção, a gente vai chamar tudo de elemento o quê? Coesivo, né? Então, bora marcar aqui que o item 3 está incorreto. Ficamos, então, com a letra A. Somente o item 1 está correto. Pra fecharmos aí esse bloco, vamos agora pra oitava questão. Como vocês já leram, né? Esse texto, a gente está encerrando, então vamos agilizar aí. Diz o seguinte. Analise as proposições abaixo expostas que comentam os variados mecanismos responsáveis pela coesão textual e, em seguida, responda ao que se pede. No primeiro parágrafo, o constituinte um fato de natureza nominal é usado como recurso de coesão lexical. Pessoal, sempre que esse nome aí aparecer, é porque lexical é o elemento coesivo que se refere a qualquer palavra que esteja no vocabulário, que esteja no vocabulário da língua, tá? Pra retomar o conteúdo expresso na oração precedente, ou seja, que vem antes, que é o termo chegada da indústria 4.0. Quando ele fala assim, ó, um fato, qual seria esse fato? É a chegada da indústria 4.0. Sempre que se trata aí de questões do vocabulário da língua, você vai chamar aí de léxico, né? É o léxico da língua, é o vocabulário da língua, né? Então, o que seria 4.0 no vocabulário dessa língua aí, né? Do português? O que seria chamar a indústria 4.0? Então, faz parte, sim, do léxico, né? Uma coesão lexical. Item 2. No segundo parágrafo, a expressão para isso combina os mecanismos de referenciação e sequenciação. Bora ver se está primeiro se referindo a algo. Olha só. A produção e o consumo precisam ser rigorosamente ajustados. Para isso, isso o quê? Para serem ajustados, né? Para serem ajustados, então, está se referindo a uma coisa que está antes. Então, o termo isso, ele é um termo... Opa, na verdade, eu ia colocar era o marca-texto, né? O isso é um termo referencial. Bora colocar aqui, ó. Ele é referencial porque ele se refere a algo que está antes. O para, a gente tem uma preposição, né? Eu coloquei lá conjunção, mas poderia ser qualquer outro termo como uma preposição também, né? Então, como a gente tem uma preposição, isso aqui é para a sequência aí do texto, né? Para dar sequência ao texto. Então, quando ele fala que tem tanto referenciação quanto para dar sequenciação nesses dois juntos, está o quê? Corretíssimo, né? E item 3, no terceiro parágrafo, o pronome ela é usado como elemento de coesão referencial. Está se referindo a algo que está antes? Bora ver aqui, ó. A indústria 4.0 não levará à expansão da economia, mas apenas evitará que ela... Ela quem? A indústria, né? Como está se referindo, é sim um elemento de referencial, retomando aí a indústria 4.0. Então, os três vão estar o quê? Corretíssimos. Resposta aí vai ser o quê? Bora ver aqui. O terceiro parágrafo, o pronome ela é usado como elemento de coesão, retomando outra expressão nominal anteriormente expressa, que é a indústria 4.0. Bora ver aqui, está certíssimo. A indústria 4.0 não levará à expansão da economia, mas apenas evitará que ela encolherá. Opa, desculpa, pessoal. Desculpa. Como a gente já estava no finalzinho, eu tentei apressar aqui, mas diz o seguinte, ela encolherá. Quem é que vai encolher, na verdade, é a economia, né? Na verdade, eu fiz isso somente para testar aí a atenção de vocês, né? Então, bora lá. Resposta aí. Todo professor dessa, desculpa, né? Então, resposta aí da primeira, quantos estão corretos? Item 1 e item 2, né? Não está se referindo à indústria, mas sim à economia. Então, resposta da primeira, somente 1 e 2, né? Pessoal, com isso, a gente finaliza aí, a gente finaliza o nosso primeiro bloco, tá? Passei os 30 minutos, né? Por isso que eu apreciei no finalzinho. É para ter 30 minutos em cada bloco, interpretação de texto, que é esse primeiro e último bloco. A gente provavelmente vai passar um pouquinho dos 30, né? Porque texto, normalmente, demora um pouco. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, pode sim entrar em contato com o professor, tá aí meu Instagram e o Instagram do curso, tá? Então, grande abraço aí para vocês e até a próxima aula.